Joga fumaça, joga fumaça, joga fumaça, joga fumaça pro ar Enquanto tu senta na piroca Joga fumaça pro ar Enquanto tu senta na piroca Putaria, quase safada Queda pros amigos que tá de glock rajada Queda pros amigos que tá de glock rajada Queda pros amigos que tá de glock rajada Voltaria com as safadas Queda pros amigos que tá de glock rajada Queda pros amigos que tá de glock rajada Queda pros amigos que tá de glock rajada O meu de bandido, o meu de criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e pro Will Tudo que eu queria desde mó tempão E não, sou fácil de desistir O bom malandro sempre sabe o que é por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolê Fica de quatro e toma, louca de moleque e lança Fica de quatro e toma, louca de moleque e lança Fica de quatro e toma, louca de moleque e lança Fica de quatro e toma, louca de moleque e lança Fica de quatro e toma, louca de moleque e lança O bom malandro sempre sabe o que é por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolê Fica de quatro e toma, louca de moleque e lança Joga fumaça pro ar, enquanto tu senta na piroca Joga fumaça pro ar, enquanto tu senta na piroca Putaria com as safadas, queda pros amigos que tá de glock rajada Putaria com as safadas, queda pros amigos que tá de glock rajada Putaria com as safadas, queda pros amigos que tá de glock rajada Tudo que eu queria desde mó tempão E não, sou fácil de desistir O bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolê Fica de quatro e toma, louca de black e lança Fica de quatro e toma, louca de black e lança Fica de quatro e toma, louca de black e lança Fica de quatro e toma, louca de black e lança Fica de quatro e toma, louca de black e lança O bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolê Fica de quarto e toma, louca de moleque e lança Fica de quarto e toma, louca de moleque e lança Fica de quarto e toma, louca de moleque e lança Fica de quarto e toma, louca de moleque e lança